Vamos, pai. A mamãe foi viajar com as amigas e deixou a gente responsável pela lista. Tudo bem, tá. À vontade. Mas eu tenho certeza que já agilizei tudo. Ótimo. Saco de dormir? Ok. Barracas? Ok. Pão, pimenta, salsicha, churrasqueira, marshmallow. Ok, 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 ok. Esquece marshmallow quando vai para um acampamento. Eu já fazia isso antes de vocês nascerem. Podemos ir, então? Oi! Oi! Eu já ia bater na porta. Daisy, quem? Ai, eu tava morrendo de saudade de vocês. Quanto tempo, né? Oi, família Roberts. Desculpem pelo atraso. Chegaram na hora. Mas se não estiverem na estrada em 90 segundos, a gente pode ficar horas no trânsito. Vocês querem que seja como da última vez? Não! O que rolou da última vez? Baita trânsito. Cinco horas sendo que a gente só conseguia sintonizar uma única rádio. Tem um pesadelo com isso até hoje? A gente conseguiu. Três... Dois... Co-co-co-co! Não se preocupa. Essa foi a última vez. Até agora foi a minha parte preferida do acampamento. Mas vocês podiam ter me avisado. Sabe, quando vocês eram pequenas, bastava cinco minutos de estrada e todas vocês já estavam dormindo. Agora, olha só. Vocês cresceram rápido. E então, quem vai escolher a música da viagem? Legal! Posso ouvir a rádio que eu mais gosto. É isso aí! Terminamos! O Inspectorado! María Banda.